Depois de passar por muitas experiências em várias ilhas 55, 40, 45, 35 Vocês acompanharam toda a nossa evolução nesta série Agora vocês verão uma nova saga Rumo às ilhas PVP O que será que podemos esperar? Eu não sei muito bem o que encontraremos por lá Por isso, tínhamos que nos preparar Então nada melhor do que aprimorar as nossas habilidades Principalmente a do combate Eu ia precisar muito dessa habilidade naquele local Além de grandes animais e feras terríveis Nós iríamos encontrar tribos muito hostis Que provavelmente irão querer ter as nossas vidas Por isso precisamos estar preparados Então vamos à caça garotinhos Que pudermos fazer para melhorar Nós faremos agora Pois o próximo nível já nos levará para as ilhas mais perigosas desse mapa Portanto garotinhos Vamos à caçada E depois de procurar um pouco Nós acabamos encontrando O animal mais forte da ilha Não só o animal Mas uma família inteira de triceratops São animais muito incríveis E muito fortes Seria um ótimo treino para nós Então começamos pelo filhote 9.000 de vida contra insignificantes 1.300 Quem poderia dizer que nós poderíamos vencer Porém nós estávamos bem armados Apesar do animal ser muito forte Ele tinha uma certa desvantagem contra as nossas armas e nossa armadura Porém ele era um jovem Nós conseguíamos nos esquivar de alguns ataques dele Facilitando um pouco o combate Mas o animal não era fácil Ele também sabia muitas táticas de batalha E estava usando bem Todas as que aprendeu com os seus pais Antes que os pais daquele jovem animal percebesse Eu saí de perto da família Naquele momento Eu não parecia nem perto de uma ameaça para o seu filhote Mas assim que eles descobrissem o meu poder eles iriam me atacar Por isso eu tinha que ficar o mais longe possível dos pais Até que aquele combate estivesse encerrado Tava para ver nitidamente nos olhos do animal que ele estava se esforçando Ele conseguia desferir alguns golpes contra mim Porém Não eram suficientes para tirar muito da minha vida E vários dos seus ataques nós conseguimos se esquivar Sem gastar energia E alguns dias E alguns dias O que é que ele está sendo esforço? Eu권o Não apareceu Eu mandei Com a fita Eu falo Eupanho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho E os braços Eu venho Ele conseguiu me derrubar mais uma vez. O animal ficou muito atretado após pensarmos aquilo. Será que ele conseguiu ler o nosso pensamento? Será que ele também tinha poderes igual ao Stegossauro? Vou deixar nos cards para que você entenda do que eu estou falando. Vamos continuar nosso combate. Nossa, conseguimos atordoá-lo. Que ataque incrível. Sinta o poder da minha espada. Sinta o poder da minha espada. Conseguimos derrubar o animal. Quebramos as suas patas. Porém, ele ainda tinha muita vida para tirar. Gastei quase toda a minha energia e o animal mesmo assim ainda conseguiu se levantar. Que incrível. Mesmo sendo um filhote, estava mostrando um valor incrível na batalha. Eu estava de boca aberta. Sinceramente, era um animal guerreiro. Se eu pudesse, eu domaria para mim. O combate continuava intenso. Ele acertava uns golpes daqui, eu acertava uns golpes dali. Eu tinha medo de perder a minha vida naquele momento. O animal era forte. Se ele conseguisse acertar um golpe crítico em mim, eu poderia falecer. Por isso, eu tentava o máximo possível me movimentar, para não perder as rédeas do combate e continuar no controle. Toma! Nesse momento, parecia estar vencido. O animal estava sendo atordoado. Conseguimos derrubá-lo. É agora, manos. Vamos matar um dos animais mais fortes do pântano. Vamos! Aquele foi o momento que mais me impressionei na batalha. Mesmo tão ferido, o animal conseguiu se levantar e conseguiu me afugentar por um bom tempo. Que incrível! Mesmo sendo jovem, eu estava com muita alegria de ter aquele combate com aquele animal. Infelizmente, eu teria de matá-lo. Ele já estava muito fraco. E iria sofrer muito se eu o deixasse vivo. Nossa! Manos, vejam só que tática incrível de combate. O animal conseguiu se esquivar de um ataque crítico. E ainda conseguiu revidar. Que incrível! Aquele animal tinha todo o meu respeito. Vamos encerrar logo com esse combate. Esse é o momento de terminar. Apesar de eu querer muito terminar aquele combate o mais rápido possível. O animal conseguia recuperar a vida muito facilmente. Era muito difícil deixá-lo com um pouco mais de mil de vida. Sempre que sua vida chegava a dois mil, ele saia em disparada. É claro, se eu fosse ele também correria. Não iria morrer ali. Porém, eu sabia que tinha algo de errado com aquele animal. Provavelmente, aquele animal tinha super poderes também. Ele sabia defender quase todos os meus ataques. E conseguia desferir o máximo de golpes possível em mim. E até me derrubar às vezes. O que será que esse animal tem? Nossa! Eu derrubo mais uma vez. O que será que esse animal comeu, hein, manos? Ele estava se esquivando de quase todos os meus ataques. E descelindo muitos golpes contra mim. Eu estava abaixando a vida rapidamente. Porém, eu poderia desistir. O animal tinha que ser eliminado. E eu tinha que provar que eu poderia matar um animal forte como aquele. Não sei se vocês já viram as táticas básicas de combate. Quando você enfrenta um animal que luta tão afobado quanto o Triceratops, você deve correr em meia lua. Essa é a única forma de não gastar energia. E também conseguir desviar de quase todos os seus ataques. Era isso que eu estava fazendo naquele momento. Muitas vezes dava certo. E eu podia preservar minha energia para um outro ataque. Vejam só como funciona. É isso. O animal estava desmaiado. Aquele era o momento de descer o máximo de golpes possível. E encerrar logo com aquela luta. Vamos lá. Vamos provar o que nós viemos. Porém, antes do que eu pudesse encerrar o combate, o animal saiu indisparado. Ele sabia que estava próximo ao seu fim. E mesmo à beira da morte, o animal continuava a me atacar. Que incrível. Tem todo o meu respeito. Esse grande Triceratops. Foi então que eu me preparei para o meu último golpe. Esse seria o fim daquele animal. Quando eu pensei em atacá-lo, o animal simplesmente desapareceu de frente aos meus olhos. Eu tinha realmente razão. O animal tinha superpoderes como tinha o Stegosaurus. Se essa fera ficar adulta, pode matar milhões. Então, toma, mano. Muito bem. Conseguimos. Chegamos a mais um nível e eliminamos aquela fera muito poderosa. Além de ser tão forte, tinha superpoderes. Não poderíamos deixar ela viva. E, além disso, tínhamos que terminar o nosso combate. Então, eliminamos o Triceratops. E agora, irmãos, rumo às Ilhas Selvagens. Estamos dispostos a guerrear contra qualquer ameaça que estiver por lá. Vocês estão comigo? Vocês têm coragem de enfrentar os monstros que lá vamos encontrar? Então, se você tem coragem, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E vamos juntos. Que a aventura comece. Espere o próximo episódio. Uma épica batalha contra os monstros mais poderosos das Ilhas Selvagens. Vamos juntos, manos. Esse é o momento da caçada. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos essa grande aventura. Então, garotinhos. Eu agradeço a você que assistiu. Muito obrigado, manos. Naquele abraço. Fui! 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 Obrigado.